Motoboys de todo o país fizeram uma paralisação hoje em protesto contra os aplicativos de entrega. Eles reclamam do valor pago pelo serviço, das punições sofridas e também pedem que as empresas reconheçam o vínculo de trabalho. Com faixas, gritos de guerra e buzinaço, motoboys fizeram um protesto por avenidas movimentadas de São Paulo. Segundo o sindicato da categoria, mais de 2 mil aderiram à manifestação por melhores condições de trabalho. As reivindicações dos trabalhadores, ela vai de encontro ao que o Ministério Público ajuizou no Judiciário através de uma ação civil pública, que é nada mais um cumprimento da CLT. Já foi entendido que tem o vínculo trabalhista desses aplicativos. Eles te pagam R$ 7,00 para você andar a 10 km. Se você não aceita, você pode ir embora, porque não vai tocar mais no seu celular. Só aqui na capital paulista, durante a pandemia do novo coronavírus, o número de motofretistas quase dobrou. O que significa uma demanda menor de entregas para eles. Se já não bastasse essa dificuldade, os motoboys ainda dependem de uma pontuação para conseguirem trabalhar por meio dos aplicativos. Você virou escravo do aplicativo. Hoje, se você não trabalha domingo, sua pontuação fica lá embaixo. Dependendo da empresa, o entregador também pode perder pontos ou ser desativado se o cliente der uma nota baixa ao atendimento. Os protestos aconteceram em outras cidades do país. Para a gente saber de que forma que os aplicativos estão trabalhando nesse dia de protesto, eu vou fazer um pedido simples. Inclusive, vou escolher aqui pelo tempo a entrega mais rápida para ver se eles realmente estão funcionando ou não. Previsão de entrega entre 15h-51 e 16h-1. Bom, mesmo em um dia de paralisação, a gente percebeu que o aplicativo funcionou normalmente, inclusive o pedido chegou antes do horário previsto. Este restaurante apoia as reivindicações dos entregadores. Aqui, eles são contratados em regime CLT. Tem principalmente seguro de vida, tem contrato de plano de saúde, tem um local para comer, para lavar as mãos, para pegar o seu álcool gel, para eventualmente dar uma descansada. Realidade diferente da maioria. Se eu me acidentar, não tem nada, não vou trabalhar, não vou ter assistente.